A guarnição da viatura 4578, área da primeira companhia, em rondas, pelo bairro Potiguar, mais conhecido como 0KM, recebeu informações de transeuntes que, pelo local, pela boate, vejechou, haveria um elemento portando arma de fogo. Foi passada as características para a guarnição, que deslocou até o local e avistou um elemento com as mesmas características. Ao proceder à abordagem, esse elemento veio tentar foragir da guarnição a pé, correndo pela rua, apontando um objeto aparentando ser uma arma de fogo. A guarnição de pronto efetou o disparo de arma de fogo, no intuito de cessar a injusta agressão, onde o elemento veio e caiu ao solo, nas proximidades. No local, foi localizado, ao lado do elemento, esta arma de fogo, simulacro de arma de fogo. A guarnição prestou o devido socorro ao elemento, até o pronto-socorro, onde o mesmo se encontra em observação.